Olá pessoal, esse é o bloco 31 do curso regular extensivo de geografia. A gente vai finalmente mudar de assunto e fazer este novo assunto de forma bem mais sintética do que o último bloco temático que foi dedicado à questão urbana, que foram dedicados cinco ou seis blocos a esse tema. Neste caso, a gente vai trabalhar a partir de hoje, mas eu acho que vou conseguir encerrar hoje com teorias de políticas do poder mundial, porque se trata de um tema, enfim, de um tema evidentemente mais teórico e que não tem, ao contrário de urbanização ou de população ou de agricultura, nenhum compromisso com atualização de fato de dados, porque é um corte teórico. A gente vai voltar a falar da geografia do século XIX. Eu já falei algumas vezes para vocês ao longo do curso, e acho que na apresentação vou falar de novo, quando a gente de fato se aproximou desse bloco, que este é um tema que eu acho importante para o concurso desse ano, porque ele é, enfim, uma espécie de escape possível para a banca, enfim, se ela não quiser enfrentar as questões mais prementes, por exemplo, ambientais, ou mesmo a respeito da configuração e estruturação do espaço agrário brasileiro, que é objeto de bastante polêmica, aliás, quase tudo é objeto de bastante polêmica, o século XIX não está nessa polêmica, essa narrativa da história da geografia contada pelos divulgadores de maneira linear, e ainda que eu tenha críticas relativamente profundas a essa linearidade, nessa ideia de que teve um autor que influenciou outro, tem a corrente alemã, que depois foi contradita pela corrente francesa, e aí, enfim, ambas se tornaram a geografia clássica, e depois delas, enfim, a geografia dita quantitativa, e os instrumentos a favor da intervenção do Estado sobre os territórios, os instrumentos de planejamento, e, por fim, a geografia crítica, que parte da ideia, enfim, da incorporação da realidade dos países recém descolonizados na ordem global e parte da crítica às desigualdades, a pensar formas e estratégias pelas quais a geografia pode ajudar, inclusive, a tornar, enfim, a minimizar essas desigualdades. A trajetória da história do pensamento geográfico é muito mais meândrica do que isso, inclui, inclusive, autores fora dessas categorias todas, mas, por enquanto, a prova vem solidificando essa trajetória e solidificando nas últimas edições, ainda que nas duas últimas não, na verdade, nas provas de 2015, de 2014 a 2017, solidificando a presença das chamadas teorias geopolíticas do poder mundial, que é o objeto da aula de hoje. Há uma polêmica, que eu acho uma polêmica, enfim, pouco significativa, e mais do que pouco significativa, tanto faz o que eu acho, mas com pouca chance de cair a polêmica na prova sobre se essas teorias geopolíticas fazem parte da geografia política ou se elas estão numa categoria de pensamento diferente. Então, uma grande bibliografia a este respeito, que é uma biografia que eu vou usar fortemente na aula de hoje, inclusive, que é esta obra aqui, Wanderlei Messias da Costa, Geografia Política e Geopolítica. Ele separa já no título as duas coisas. O primeiro capítulo é dedicado à geografia política clássica, basicamente ao Ratzel, aos fundamentos de uma geografia do Estado, e é o Camille Valois e a Geografia Política como Ciência Social. E ele separa fortemente esta produção que faz parte do escopo da história do pensamento geográfico e que, portanto, na geografia política clássica, de algum jeito, dialoga com a trajetória e com o escopo da geografia clássica de maneira geral, que inclui os autores franceses, etc. E ele faz uma distinção bastante importante, na opinião dele, entre este pensamento e o discurso geopolítico, pensado, de fato, como estratégias de poder dos Estados, portanto, um discurso cuja base é ação e não a investigação científica ou, enfim, a formulação real de hipóteses para entender o funcionamento das dinâmicas geoestratégicas em curso. Então, o discurso geopolítico é aquele que, de alguma maneira, expressa a razão do Estado. A obra do Ratzel atravessa, ainda que o Wanderlei o coloque na caixinha da geografia política, mas ela, de alguma maneira, cria elementos, basicamente elementos conceituais, que vão ser reavivados, que vão ser usados como fundamento, como base, inclusive para os grandes teóricos do chamado discurso geopolítico. Então, o Ratzel, ainda que certamente, e aí não há nenhuma discussão, faça parte do panteão dos geógrafos clássicos, e tenha um lugar bastante significativo na história do pensamento geográfico, ele certamente dialoga com esses autores, não dialoga diretamente, mas a sua obra, de alguma maneira, é retomada. Esses autores que, na visão do Wanderlei, a Messia da Costa, não fazem exatamente geografia política, fazem alguma coisa que ele acha que é diferente de geografia política, que é geopolítica, que é, nessa concepção pequena, que é teorias sobre a, basicamente, que instrumentalizam o Estado a realizar os seus anseios. Portanto, é um discurso que tem menos, na acepção dele, menos cientificidade, mas convida a ação. E essa distinção, para ele, enfim, a obra do Wanderlei é aberta, inclusive, com o significado dessa distinção. O Ratzel participa das duas, enfim, dialoga, portanto, com geografia política e com geopolítica, aparece bastante no concurso, talvez, enquanto autor individual tenha sido, entre os clássicos, não entre os contemporâneos, mas entre os clássicos, incluindo os clássicos da teoria geopolítica clássica do poder mundial, tenha sido o que mais solicitado. Então, portanto, precisa conhecer o pensamento de Ratzel. Em geral, cai, a gente já falou isso algumas vezes, mas eu vou repetir, com profundidade de análise muito rasa. Quer dizer, cai, basicamente, os seus conceitos centrais e a forma como esses conceitos centrais se articulam com as teorias gerais do realismo político, por exemplo, que é um tema que foi bastante solicitado em diversas questões realizadas pela SESP. A gente não sabe, enfim, se essa linha de análise vai prosseguir com a nova banca, mas a gente está seguindo, enfim, a instrução que eu acho que é bastante correta, enfim, o pressuposto que eu acho que é bastante correto é que a SESP faz as questões mais elaboradas, portanto, ela é uma base importante, uma base que ainda é significativa para a gente ter noção do que possa ser esta edição nova do concurso com outra banca, com um raciocínio relativamente claro. A SESP tem uma tradição de fazer questões, são questões bem elaboradas em geral, apesar de ter problemas em uma ou outra, então, a tendência é que, enfim, se está preparado para a prova da SESP, está preparado para a prova de outra banca e, provavelmente, as outras bancas estão fazendo, já fizeram, nessa altura a prova está pronta, uma análise, inclusive, do tipo de questão que foi feito até os dias de hoje, então, ainda vale a gente observar que entre os teóricos da geografia política e da geopolítica, se a gente for aceitar essa distinção proposta pelo professor Wanderlei Messias, ainda, de maneira evidente, se sobressaiu na prova, porque se sobressai no pensamento geográfico, a obra do professor do Hatzel. Então, a gente começa essa revisão com a ideia de geografia política, então, lembrando, aqui nesse slide, aqui neste primeiro, que essa expressão existe há séculos, mas tem um consenso entre os estudiosos da área que esta modalidade de ciência, de institucionalização de um tema geográfico por excelência teria sido forjada ou iniciada pelo Hatzel com a sua obra Geografia Política, de 1897. Portanto, a tradição, não da geopolítica, mas da geopolítica remonta, não da geopolítica, mas da geografia política, remonta ao finalzinho do século XIX, quase na virada entre o século XIX e o século XX. E aí, o professor José Urivenzentini, aliás, tem um link para o artigo dele, para este tema, a bibliografia, enfim, eu sempre indico para cada um dos temas que a gente entra, uma bibliografia mínima, este artigo que saiu numa revista USP, que chama Repensando a Geografia Política, um breve histórico e a revisão de uma polêmica atual, ainda que tenha partes dele, principalmente as partes finais, que discute de maneira, acho que com mais profundidade, inclusive que a banca, em geral, solicita questões a essa polêmica entre a geografia francesa e a geografia alemã, é um artigo que faz um histórico crítico muito interessante, para quem não conhece essa trajetória da ideia de geografia política, e é um artigo, o livro do Wanderlei Messias das Costas, para quem vai prestar o concurso agora, já em 2019, eu entendo que a gente está na reta final de preparação, quem leu, ótimo, quem não leu ainda, talvez seja o caso de substituir por artigo, substituir por leituras mais fáceis. Uma alternativa, mais fáceis não, essa leitura, aliás, é uma leitura muito interessante do ponto de vista acadêmico, mas menores, ainda que seja triste pensar assim, enfim, é o que temos a essa altura do campeonato. E na mesma linha, e talvez mais importante que isso, eu volto a reforçar o que eu já tinha dito lá no começo, talvez seja este o tema no qual a CESP mais tenha se baseado no próprio manual do candidato. Então, evidentemente que o manual do candidato não nos serve mais para discutir geografia agrária, a não ser os seus fundamentos gerais, ou geografia urbana, a não ser os seus fundamentos gerais, porque a geografia padece, do ponto de vista da sua imperia, dessa questão evidente de envelhecimento das obras, porque as análises são feitas com base numa realidade empírica que muda fortemente. Então, a lógica da urbanização, a lógica da ocupação do espaço agrário, em que pese que alguns fundamentos teóricos usados na época da escrita do manual ainda sejam vigentes nos dois casos, quer dizer, a ideia de uma urbanização rápida, mal gestionada e que gerou cidades fortemente segregadas, de um lado, e a ideia de uma forte concentração fundiária, que é marca do uso do solo agrícola no Brasil, desde a América Portuguesa, que é uma marca que se perpetuou ao longo do conjunto da história brasileira, continuam sendo importantes, mas o quadro revelado pelos estudos mais recentes sobre a forma de urbanização, o quadro revelado principalmente pelo novo censo agropecuário, obviamente não está lá no manual. Neste caso, não tem novidade, o que está no manual é a síntese que a professora Berta Becker fez com bastante acuidade, este é o tema, aliás, de pesquisa, um dos temas de pesquisa da trajetória longa e profícua acadêmica desta professora, portanto, é bastante confiável e mais que isso. A CESP usava, talvez, acho que são cinco ou seis páginas, eu já vou repetir isso algumas vezes, vou repetir mais uma, são cinco ou seis páginas que acho que foram usadas de maneira mais direta da história desse concurso. Eu não tenho análise tão clara das outras disciplinas, mas eu imagino que talvez não tenha nem outra equivalência disso, quer dizer, tem lá um pedaço do manual que conta a historinha de cada um dos teóricos da geopolítica, e faz uma síntese de cada um deles, e as provas da CESP eram quase que exclusivamente baseadas nessa historinha. nem uma vez eles chegaram a citar essa história, enfim, citar o manual da Berta Becker, mas acho que tem alguma praxe das bancas que impedia que as questões se reportassem diretamente ao manual do candidato, mas as assertivas, se a gente fosse procurar, eram quase que diretamente tiradas desse manual. portanto, aquela leitura, claro que não resolve o problema todo, porque a banca mudou, e porque, enfim, essa leitura é um concurso bastante disputado, e essa leitura básica que todo mundo vai ter, se cair alguma assertiva que não está lá, precisa ter elementos para dar conta, inclusive, dessa assertiva que não está lá. Mas, por enquanto, aquelas cinco páginas são a leitura mais preciosa que vocês vão ter. É uma hora de leitura, fichando cada um, o Mackin, o Denumar, enfim, Raufshoffer, que são os autores, todos eles que já caíram direta ou indiretamente, não tem nada que tenha caído até agora que não tivesse explicitado no manual. quer dizer, a banca pegou claramente o manual como forma de sintetizar esses autores, e mesmo as questões do Hatzel também, enfim, o Hatzel já caiu questões mais elaboradas do que o resuminho da professora Berta Becker, enfim, aí talvez precise enfrentar um outro artigo, uma outra bibliografia, biografia, a biografia que eu estou sugerindo é isso, do José William Vescentini, mas também, ainda que um pouco mais aprofundada, ninguém, certamente, ninguém que passou no concurso e que respondeu as questões do TPS, leu no original a obra Geografia Política, ou na tradução feita em francês, não tem tradução em português, é uma leitura pesadíssima, e eu tenho para mim, vocês não espalhem, que quem leu e estudou, talvez tenha mais chance de errar, porque, em geral, o que cai neste tema é a forma como os comentadores brasileiros veem a obra de Hatzel, mais do que interpretações que possam surgir na leitura do original, então é como se caísse ao que é consolidado como uma leitura deste pensador que, às vezes, pode ter um ou outro ponto de confronto, um ou outro ponto de divergência com relação, enfim, ao próprio texto do Hatzel e, principalmente, com outras possibilidades de leitura do texto do Hatzel, então, portanto, a biografia básica para quem está se preparando com tempo suficiente são os comentadores, mais do que a obra em si, o que é chato de falar, mas é verdade, enfim, quer dizer, portanto, ninguém exige que vocês vão no fundo da pesquisa epidemiológica, mas se exige que a gente tenha algum contato com os comentadores, né? Este texto do Vesentini é uma indicação nessa direção, o texto do Vandellino e do Mercês da Costa, então, é melhor como indicação para quem pôde ler, enfim, é uma vantagem significativa para quem não está, enfim, atormentado de tempo, né? Pelo menos, com o mínimo, a tarefa mínima dos cursinhos, né? Regulares para a universidade é a leitura e a compreensão mesmo, né? E, em alguns casos, inclusive, decorar as pãs regiões, quais são as pãs regiões, são denominadas por quem, ela faz sentido, olhando o mapa, faz todo sentido, né? Mas esses pressupostos básicos de cada um dos autores precisa ter alguma clareza. Bom, direto isso, lembrar que o Hatzel foi iniciador da geografia política no sentido que essa passou a ter desde o final do século XIX até o presente um conjunto de temas interligados, portanto, Estado e território, as origens do Estado e suas relações com o espaço físico, que é um tema clássico hatzeliano, a política geográfica ou territorial, a ideia de que o território faz parte, de fato, da política, a cidade capital e suas funções, as suas relações entre a política, os meios de transporte e de comunicação, o exercício do poder no e com o espaço, os atores políticos e suas territorialidades, etc. Prestar muita atenção nesse conjunto de temas, muitos dos quais, por exemplo, a ideia da cidade capital, a localização da cidade capital, tem uma longa tradição, por exemplo, de geógrafos brasileiros que se dedicam a estudar Brasília desde quando foi concebida a ideia de uma capital no centro, mais próximo ao centro geográfico do território nacional, até a sua realização, esta, enfim, o próprio professor José William, que está aqui, que é o autor desse artigo que eu estou citando, que foi, inclusive, meu orientador no doutorado, é um pesquisador aqui da Universidade de São Paulo, ele tem uma obra sobre Brasília que chama A Capital da Geopolítica, onde ele desvenda de maneira pioneira, depois esse tema foi abordado por um número relativamente grande de autores, mas, de fato, a obra do professor José William é uma obra pioneira desta visão mais transversal sobre os significados geopolíticos da construção de Brasília, inclusive do ponto de vista da lógica urbanística, etc. Este tema, enfim, esse tema, a fundação de Brasília e os objetivos pelos quais elas foram criadas foi objeto de uma questão muito bonita, já de terceira fase, que basicamente é isso, se Brasília cumpriu os preceitos ou as intenções dos seus criadores, da lógica dos seus criadores. O livro do professor Vizentino teria, enfim, ajudado muito a resolução dessas questões, mas, num certo sentido, essa reflexão sobre a cidade capital e a localização da cidade capital, ela remonta à geografia política e ao seu iniciador, quer dizer, esse conjunto de temas interligados e inclui isso, inclui, enfim, análise de cidades que têm dupla ou tripla capital e a lógica geográfica disso, inclui as relações entre a política e os meios de transporte e a comunicação e os sistemas técnicos que integram ou isolam um território ou isolam cada uma das suas partes, o exercício do poder no e com o espaço, os atores políticos e sua territorialidade. E aí tem um trechinho que é do próprio Hatzel, e um comentário que o professor Antônio Carlos Robert de Moraes fez acerca da obra do Hatzel. Aos olhos de certos politicólogos e sociólogos, como também para numerosos historiadores, o Estado paira no ar, o território estatal nada mais é do que uma forma superior de propriedade fundiária. E essa confusão no Brasil é uma coisa bem interessante de se pensar. Quer dizer, no Brasil tem uma longa tradição de fazer essa confusão entre o território do Estado e a propriedade fundiária. As pessoas ainda certas correntes do jogo político e mesmo do pensamento não necessariamente acadêmico, mas da expressão de determinados agentes da sociedade na mídia ou no debate público ainda fazem essa confusão de maneira espetacular entre o que é território estatal e o que é a propriedade fundiária, principalmente quando estão em jogo leis que de alguma maneira visam regulamentar o direito absoluto de propriedade, que é um direito que está garantido por meio, por exemplo, do estabelecimento da função social da propriedade, primeiro na área rural e depois nas áreas urbanas, por meio, por exemplo, na área urbana do Estatuto da Cidade. A gente se referiu pouco a ele porque eu acho muito difícil que esse ano caia o Estatuto da Cidade, mas ele teve a sua importância, enfim, a sua importância reside em grande parte no fato de que finalmente na década de 2000 é estabelecido por lei o direito social a propriedade inclusive urbana e os mecanismos para que esses direitos sejam reconhecidos. E, de alguma maneira, essa tradição talvez patrimonialista seja a que ajude a entender a confusão entre esses dois preceitos, que é muito forte no Brasil. até agora, enfim, há uma proposta de mudança do Código Florestal e de extinção de coisas que a gente vai ver lá na aula de meio ambiente, mas de extinção da reserva legal, da obrigatoriedade de se manter uma reserva legal dentro de propriedades privadas, dedicadas ao agronegócio principalmente, e grande parte da defesa dessa mudança do Código tem a ver com o fato que se a propriedade privada cada um preserva o que quer e com a desconsideração da ideia de que ainda que exista propriedade, tem um conjunto significativo, enfim, de normas sobre o conjunto do território que é função estatal independente de cada um dos donos parcelados da propriedade que o Estado pode, e neste caso deve, condicionar o uso mesmo de propriedades privadas a determinadas medidas de preservação e conservação ambiental e, portanto, a reserva legal seria uma dessas, talvez, a mais importante. Então, essa ideia de que ninguém pode mandar dizer o que eu faço com a minha terra, porque a terra é minha, é uma ideia que vem dessa confusão que o professor Antônio Carlos está apresentando aqui na introdução que ele fez para uma obra do Hatzel, que é uma das, não é uma obra do Hatzel, é um conjunto de textos do Hatzel que foram publicados na coleção Grandes Pensadores da Editora Ática, que talvez seja, enfim, a única, a fonte mais fácil ainda que esgotada, foi em 88 que saiu essa coletânea, que talvez seja a fonte mais acessível, digamos assim, de conhecer, de fato, textos do próprio Hatzel, porque estão todos eles traduzidos para o português e a organização é do professor Antônio Carlos de Moraes que faz essa apresentaçãozinha. E aí, do próprio texto do Hatzel, a geografia política, ao contrário, não pode fundamentar o seu aprocho do Estado, a não ser em sua relação com o solo terrestre. Para ela, o Estado não é outra coisa que uma realização humana, realidade que não se pode completar sem um solo, território, sobre a superfície terrestre. Tal é a concepção que norteia essa obra, a geografia política, está na introdução, na qual os Estados serão analisados em todos os seus estágios do seu desenvolvimento como organismos que mantêm relações necessárias com o solo e, dessa forma, devem ser considerados sobre um ponto de vista geográfico. Eles, os Estados, se apresentam como formas definidas e localizadas no espaço como parte de uma série de fenômenos que a geografia tem como objeto mesurar, reproduzir e comparar segundo os procedimentos científicos. Esse trecho é do próprio Hatzel, faz parte da introdução da obra Geografia Política e ele apresenta uma das características do seu pensamento que é essa analogia que eu acho que já foi bastante explorada pelas provas do Rio Branco, que é essa ideia de que os Estados têm estágios do desenvolvimento e a analogia com organismos que mantêm relações necessárias com o solo. Na obra do professor Wanderlei Messia da Costa, inclusive, o professor Wanderlei Messia da Costa, a página 33, da minha edição, explica esta ideia do Hatzel ter tornado emprestado da biogeografia, essa ideia de organismo e aplicado essa ideia à discussão da relação entre o Estado e o seu solo. E eu achei por bem, aliás, selecionar esse trecho e ler aqui com vocês, inclusive porque essa ideia, essa concepção do Estado como uma espécie de organismo vivo, que tem fases de desenvolvimento, já foi cobrado há bastante vezes no TPS, então acho que vale a pena a gente reforçar sobre isso. Estou lendo um trecho aqui da obra do Wanderlei Messia das Costas. A ideia de organismo foi emprestada por Hatzel, a biogeografia para a qual o solo condiciona as formas elementares e complexas de vida. Nesse sentido, o Estado, como forma de vida, e é isso que foi perguntado, tenderia a comportar-se por analogia, segundo leis que regem os seres vivos na Terra, isto é, nascer, avançar, recuar, estabelecer relações, declinar. Então, a analogia que se faz é, de fato, o Estado que funciona como organiza o vivo, que nasce, avança, estabelece relações, depois tende, inclusive, a declinar. Por isso, a analogia de que o solo, pelas suas características intrínsecas, favorece ou emperra o desenvolvimento do Estado. É a ideia de que eles dependem de determinadas condições naturais, tais como a forma de relevo, as condições da circulação marítima e fluvial, baseada na evidência empírica de que os grandes Estados se desenvolvem sobre essas bases. E talvez daí até a continuidade com as teorias do poder terrestre, do Mackinder, do poder marítimo, do Marra, a consideração das características intrínsecas do solo, da superfície terrestre sobre a qual se ergue o organismo, enfim, o que é pensado de maneira análoga a um organismo-Estado. E aí, o Vanderlei continua, e eu acho essa continuação bastante interessante, que ele diz, portanto, não se trata de um determinismo estreito. Não é que há determinismo geográfico atribuído ao Hatz significa que, enfim, as condições naturais determinam a ação humana. Então, nos trópicos, as pessoas tenderiam a ser mais preguiçosas por conta do excesso de calor nas regiões de alta latitude, as pessoas seriam mais pragmáticas, porque convivem com condições climáticas extremas. Isso tudo foi, de alguma forma, até algumas dessas teorias surgiram mesmo em alguns teóricos da geografia, inclusive norte-americana. Uma delas, que ficou mais famosa, é uma geografia chamada Ellen Sempler, que fazia essas relações mais rasas entre as características da sociedade e as características do meio ambiente. Mas aqui, enfim, o determinismo atribuído ao Hatz não tem diretamente a ver com as condições naturais se impondo ao caráter ou à psicologia humana. O que está no jogo, portanto, não é um determinismo explícito, mas a ideia, que continua sendo absolutamente válida, para entender o pensamento dele. Eu não estou fazendo o juízo de valor sobre a ideia, mas eu estou fazendo o juízo de valor sobre essa interpretação mais rasteira do determinismo baseada nas concepções originais do Hatzel. De acordo e ainda continuando a leitura aqui do texto do Wanderlei e do Messias das Costas, o que está em jogo é a ideia de que o solo e seus condicionantes físicos são apenas um dado geral, uma base concreta, um potencial, enfim, cuja eficácia para o desenvolvimento estatal de uma nação e de um povo dependerá, antes de tudo, de sua capacidade em transformar essa potencialidade em algo efetivo. O que está em jogo é, de fato, a consideração de que os grandes estados se desenvolvem sob determinadas bases naturais, que dizem respeito, por exemplo, às condições de circulação marítima e fluvial, as condições de acessibilidade aos demais estados que são dadas pela presença de vias de circulação naturais, especialmente nas condições técnicas postas nesse finalzinho do século XIX. Portanto, essa concepção do estado como organismo que ele toma a biogeografia significa, de fato, ter uma base no condicionante natural, mas não é uma base direta, é uma base mediada, inclusive, pela capacidade do povo, de um determinado estado, em transformar a potencialidade do território, caso o território as tenha, as diferentes potencialidades do território em termos de riqueza, de fertilidade natural da terra, riqueza em termos de localização geográfica e presença de cursos fluviais que ajudem, que facilitem a integração entre as diferentes partes do território. Daí é possível, a partir desse filtro, é possível falar num determinismo de origem razzeliana, de uma maneira mais mediada mediada do que a bibliografia em geral apresenta. Bom, a gente continua a falar sobre isso na segunda aula deste bloco. Retomando aqui, no bloco 31, aula 2, ainda na discussão sobre o pensamento do Ratz, eu estou me atendo mais fortemente a este autor, basicamente, por conta, enfim, de uma maneira pragmática, das vezes que ele foi, primeiro, da importância do pensamento dele na construção do pensamento geográfico, até hoje, os temas que ele, de algum jeito, inseriu ao debate na geografia continuam presentes, ainda que em outras bases, e, segundo, de uma maneira também pragmática, pela importância que ele teve no concurso até agora. Então, a gente falou dessa ideia que já foi, enfim, já foi, já foi, presente, diretamente, em algumas das assertivas do TPS em edições passadas, e vai continuar, enfim, que a ideia do Estado como organismo vivos, que tem fase de desenvolvimento, uma ideia que o Ratzel pegou emprestada da biogeografia em surgimento na época, e vai continuar com outro trecho do próprio Ratzel, que pensa a partir desta lógica de um organismo que nasce, avança, recua, portanto, que tem fases de desenvolvimento, uma das condicionantes dessas fases é a guerra, sempre como disputa territorial, quer dizer, são dois organismos vivos que querem se expandir, mas encontram a existência de outro organismo vivo como possível limitante. Então, na acepção Ratzeliana, a guerra, sempre vista como disputa territorial, representa, do ponto de vista geográfico, um movimento potente, brusco e violento, no qual importantes massas humanas de um país penetram no outro país. O primeiro objetivo da guerra é sempre o de penetrar no território do inimigo, portanto, faz parte desse estágio, de um desses estágios, desenvolvimento deste organismo de acordo com ele é a forma como o Estado se comporta. Para além disso, do ponto de vista geral, é importante lembrar que o Hatzel também, para além de colocar esse conjunto de temas absolutamente significativos para análise e para o debate geográfico, por isso ele é um ator que é estudado até hoje, que tem a sua importância, ainda que parte dos seus seguidores tenham enveredado de fato por um caminho pouco fértil no campo de pesquisa, que é analisar a relação direta entre as características da natureza e a capacidade de trabalho, inclusive, em alguns casos, até a capacidade cognitiva das pessoas que vivem em determinados meios, o que não faz sentido em nenhuma abordagem que se diga científica. Então, esta é a primeira contribuição, ter trazido esse conjunto de temas e ter pensado a importância, o que ele chamava, inclusive, de senso geográfico, como um fundamento geográfico do poder político sem a qual, sem essa relação Estado e território, não há que se pensar, inclusive, na forma Estado de acordo com essa tese. Para além disso, Hatzel também iniciou uma abordagem, uma forma de ver um projeto que a gente chama nomotético da geografia, que anteriormente era estudada principalmente de forma ideográfica. O que significa isso? Significa que ele procurou conceituar território, fronteira, cidade, capital, política geográfica ou territorial, as relações entre o Estado e o espaço, diferentemente dos seus antecessores, que estudavam as fronteiras da França ou dos Estados Unidos, o território da Rússia ou da Inglaterra, a cidade capital da Suíça ou da Espanha e assim por diante. Portanto, ele se preocupou com os conceitos em si. Os casos particulares entram na obra, evidentemente, como exemplificação das suas teorias gerais. E essa diferença, esse palavrão que a geografia usa muito, a homotética é exatamente isso, a ideia de que você parte do todo e o particular serve para exemplificar esse conceito que é o conceito geral. É diferente de uma abordagem ideográfica que você faz uma coleção de particulares e dessa colcha de casos particulares. Então, estudando o território da Rússia, do Brasil, dos Estados Unidos, sei lá de o que, você de algum jeito enfrenta a questão do território por meio da abordagem de diferentes casos particulares. Então, a ideia homotética faz parte de um, enfim, na verdade, é uma forma de abordagem, na realidade, onde que é essencial é estudar os conceitos. E os conceitos, portanto, podem, o conceito de território pode ser aplicado ao território de todos os países, assim como o conceito de fronteira, de cidade-capital, quer dizer, ele estuda o fenômeno e usa os casos particulares para exemplificar o seu fenômeno. Para além disso, também, enfim, dando uma resumida geral no pensamento radiceliano, um novo campo de estudo definindo seus objetos, relações da política com espaço geográfico, estudo do território, tamanho, formato, extensão, retração, localização absoluta e relativa na relação com os demais estados, fronteiras com a sua tipologia de fronteiras, fronteiras que são desenhadas a partir de tratados, a partir de alguns acidentes ou eventos naturais, etc. cidades capitais, localização do território nacional em importância, política geográfica de circulação pelo território, da importância do solo na construção e na evolução do Estado e do significado de grandes potências ou estados mundialmente poderosos da colonização e da guerra enquanto conquista ou domínio territorial. Um resumão deste campo de estudo mais uma vez para ficar bastante claro. aborda as relações entre Estado e território argumentando que não existe um poder político abstrato independente do seu espaço geográfico e chegando até o conceito de soberania indissociavelmente ligado ou se exercendo em um território delimitado por fronteiras. O importante conceito que o autor desenvolve é o de política territorial, que é uma política de fato que tem como fundo atuar sobre na modificação ou na enfim no arranjo de um determinado território quer dizer a partir do qual o território não é um meio para se atingir determinado fim mas ele é de fato o fim da política que a política é exercida com base no rearranjo do uso de determinado território. Trata do movimento histórico do crescimento do Estado visto como um organismo vivo portanto que nasce avança e recua e depois declina tematizando grandes migrações mobilidade espacial dos povos os movimentos históricos a transformação do Estado a guerra os valores políticos geográficos a conquista e a colonização mais uma vez mais uma vez um trecho do Hatzel podemos definir a política como espírito de um Estado ou sua individualidade espiritual a ideia política portanto é um organismo vivo que tem inclusive uma individualidade do ponto de vista espiritual a ideia política a ideia política não contém portanto somente o povo mas também o seu território dessa forma sobre um solo dado o Estado só pode desenvolver se desenvolver como uma única potência política suscetível de extrair desse solo seu valor político o Estado não pode sem se enfraquecer tolerar a presença de um outro de um terceiro sobre esse Estado sobre esse solo sintetizando só existe o poder do Estado isso é tão evidente que Hatzel só faz alusão em matéria de conflitos de choque entre vários poderes a guerra entre Estados aqui a a crase ficou errada as outras formas de conflito que se tornaram muito mais significativas de fato depois do encerramento da segunda guerra mundial tais como revoluções guerras civis enfim todas as outras que colocam em causa o Estado em sua interioridade não tem lugar no seu sistema a ideologia subsacente é exatamente o poder do Estado triunfante do poder estatal o Estado é o agente único de poder e aqui tem um texto do próprio Hatzel que eu acho que também está na verdade ele está aqui em parte porque o texto eu acho bastante interessante a gente não vai ler junto inteiro mas está nessa coleção que eu falei que todos os outros trechinhos do Hatzel foram tiradas na coleção grandes cientistas sociais no volume 59 organização do Antônio Carlos Robert de Moraes produzida pela Ática quem tiver com bastante tempo acho que vale a pena consultar essa bibliografia não é o caso da maioria de vocês é mas enfim contrariando o que eu disse enfim não precisa de ler o Geografia Política mas um trechinho eu acho que é importante para começar a ter alguma porque os conceitos radicelianos começam inclusive a ter sentido e esse trecho é muito interessante ele também já foi não esse trecho em especial mas essa distinção que o Hatzel faz entre povo natural e povo civilizado é uma distinção bastante interessante inclusive para pensar o desenvolvimento posterior da Geografia e a ideia básica e que de algum jeito também ajuda no mínimo problematizar o determinismo mais rasteiro é que a ideia é que os povos chamados naturais não são aqueles que são dependentes da natureza mas aqueles que vivem sobre a constrição da natureza vivem sobre os ritmos dados pela natureza e portanto a distinção de acordo com ele de povo natural e povo civilizado não é no grau de dependência mas no modo de dependência a civilização não é independência da natureza é no sentido de uma separação completa mas no sentido de uma união mais múltiples e mais ampla então o exemplo aqui é bem interessante o camponês que acumula o trigo que plantou é tão dependente do campo quanto o indiano que recolhe dos pântanos e aí evidentemente que ele está fazendo uma diferença chamando o camponês europeu que plantou o trigo de povo civilizado e o indiano que recolhe o seu arroz aquático que não semeou o seu arroz selvagem de povo natural parte daquilo que ele chama do povo natural e aí a analogia é essa quer dizer o camponês essa dependência existe claro ele depende do seu campo depende dos ciclos de plantar para crescer para produzir esse alimento mas a dependência ainda que existe é menos grave porque ele tem provisões ele sabe mais ou menos reconhecer os ciclos de produção do arroz e pode de alguma maneira antever enfim a diminuição da colheita por chuvas excepcionais em um determinado ano portanto ele pode se planejar de uma maneira mais eficiente porque ele conhece os vítimos da natureza enquanto o indiano enfim se por um acaso o vento joga na água as espigas de arroz ele está condenado a fome e a conclusão é bastante interessante a conclusão desse texto nós não tornamos completamente livres da natureza pelo fato de explorarmos e estudarmos mais a fundo tornando-nos cada vez mais independente dos ocidentes singulares do seu agir na medida que multiplicamos as ligações precisamente em razão da nossa civilização estamos unidos na natureza mais intimamente que todas as gerações que nos precederam e essa assertiva geral quer dizer é evidentemente muito diferente daquela que diz que os homens são condenados a se comportarem de acordo com as características da natureza do entorno e que determinados sistemas de natureza determinados biomas os características naturais iriam se impor ao comportamento humano o que ele diz é quase exatamente o contrário quer dizer quanto mais civilizado e a forma básica a forma maior da civilização é a própria a ideia de Estado quer dizer de uma maneira bem regaliana como a a expressão máxima da civilização é uma união mais íntima mas é mais íntima na maneira da forma como porque as ligações foram multiplicadas e há uma possibilidade enfim há uma uma capacidade e aí dá para usar até não diretamente eu não usaria em prova mas é uma capacidade de impor ritmos humanos aos sistemas da natureza há uma analogia aqui que eu acho evidente ainda que a biografia não tenha explorado isso portanto eu acho evidente mas vocês não vão colocar em prova nenhuma com alguns preceitos do professor Milton Santos a ideia de meio natural e meio técnico está muito baseada nisso aqui quer dizer o meio técnico não é aquele que se livrou da natureza mas se livrou da construção da natureza o sistema técnico se impõe como de alguma maneira regulando ou aprendendo a usar a natureza a favor das sociedades ou neste caso a favor do Estado mas a ligação fica mais íntima tem um exemplo que eu acho bem interessante dessa concepção radiceliana mas que é a construção enfim que é a grande barreira da Serra do Mar em vários estados brasileiros mas particularmente a saga mais dolorosa é no estado de São Paulo enfim as primeiras formas do Planalto até até a Planície os primeiros caminhos evidentemente eram os caminhos indígenas que funcionavam ainda que demorassem bastante tempo esses trechos eram feitos a pé e no começo deste século exatamente um pouco depois que o que o Rastro estava falando a gente começou as primeiras tentativas de implantação de um sistema de engenharia que fizesse esse percurso já na década de 30 e 40 começou enfim a construção dos sistemas Anchieta por exemplo e é interessante que as primeiras tentativas técnicas eram tentativas que revelavam um profundo desconhecimento do meio natural então se fazia basicamente serras que atravessavam as encostas encostas fortemente declivosas cortava-se encosta colocava a estrada encostas fortemente declivosas originalmente recoberto pela mata atlântica na primeira chuva isso acontece até hoje em algumas áreas desabava por conta do desmatamento os movimentos de massa eram mais frequentes desabava a encosta desabava em cima da estrada em geral com acidentes graves mesmo quando não envolvia perdas de vidas humanas a estrada ficava interditada um tempão no caso deste trecho da Serra do Mar a linha de ferro também foi construída com a mesma lógica às vezes uma coisa cai em cima da outra e do ponto de vista técnico a última grande obra e eu não estou defendendo teve um monte de maracutaia na licitação tem um monte de problemas mas do ponto de vista da engenharia é quase que uma expressão disso que o Rácio está falando as pistas novas da Imigrantes são um sistema de túneis e viadutos que não encostam ou não agridem as encostas portanto muito menos sujeitas àqueles episódios absolutamente fantásticos e frequentes de queda de barreira que existem em grande parte das estradas brasileiras que cortam o domínio dos mares de morros recobertos com mata atlântica áreas de clivosa você tira a vegetação põe a estrada em meio e a estrada vai cair uma hora vai cair em áreas em momentos de grande precipitação essas áreas estão sujeitas a precipitações intensas durante a estação de verão portanto não apenas claro que o problema não é só a estrada isso significa risco humano para grande parte para uma parcela da população que habita essas encostas é um enorme problema já aconteceu desastres relativamente grandes por exemplo na região de Angra dos Reis mais recentemente mas do ponto de vista teórico é isso quer dizer a imigrantes não é uma independência com relação da natureza mas ela resulta de finalmente a gente ter entendido como é que funciona o sistema tropical dos mares de morros recobertos com mata atlântica submetidos ao regime tropical de chuvas com chuvas intensas durante os meses principalmente de verão e ter pensado uma alternativa técnica que nos torna fortemente dependentes da natureza mas que de algum jeito liberta as comunicações entre o Planalto e a Planície das construções da natureza na Bander na 9 mil não tem como cair túnel viaduta como se dá a sensação às vezes que pegou um elevador e chega direto em Cubatão saindo aqui da Grande São Paulo então portanto esse trecho eu coloquei basicamente para reforçar essa ideia de que o determinismo ratzeliano ele é muito ele está longe de ser um determinismo estreito é basicamente a realização das potencialidades dadas pelo recurso natural e aqui tem alguns trechos do livro do Hatzel da Geografia Política que é basicamente para reforçar essa essa ideia então Geografia Política é o estudo das relações entre o Estado e o Solo Podíamos encontrar na história uma diferença entre a política territorial ou geográfica e a política em geral isso é não territorial não diretamente voltado ao território o conceito de política territorial portanto ele tem origem no pensamento ratzeliano a forma correta de entender o Solo é considerado como um organismo vivo que se encontra enraizado ao Solo o desenvolvimento do Estado é sempre um processo espacial há múltiplas claro que tem múltiplas formas de se contrapor a esta ideia mas ela é bastante coerente com o conjunto do raciocínio ratzeliano uma potência puramente política independente do Solo não pode existir a não ser como forma transitória não existe uma potência política sem um território adequado a guerra que a gente já falou nesse trecho um movimento poderoso no qual as massas humanas de um país entram no outro este outro trecho aqui faz parte da natureza dos Estados desenvolvimento da rivalidade com os vizinhos nasce avança recua estabelece relações nem sempre cordiais e o objeto da disputa consiste geralmente em porções territoriais a aquisição de terras torna-se o alvo do desenvolvimento político e a existência de um grande Estado incita os seus vizinhos menores a nivelar as diferenças através da aquisição conquista de territórios esse jogo contínuo todos os grandes Estados do passado e do presente foram obras de povos civilizados e essa distinção a gente acabou de ver e portanto de povos que não vivem sobre a construção da natureza mas que foram capazes de transformar essas potencialidades naturais a seu favor essa ligação pode ser vista claramente pelo fato de que com exceção da China os grandes Estados da atualidade estão na Europa ou em colônias em zonas coloniais europeias que realizaram esse percurso civilizatório o que não quer dizer enfim e aliás a ideia de zonas coloniais europeias prova isso tem um assento a mais aqui na europeia que não seja possível em zonas tropicais a civilização ou a criação de grandes Estados quer dizer que enfim foram os Estados europeus até porque esta forma se desenvolveu de maneira grandiosa inclusive em zonas coloniais da Europa inclusive fora do escopo tradicional a diferença básica é enfim que os primeiros os Estados europeus depois as suas zonas coloniais aprenderam a transformar as suas próprias características de sítio em potencialidade e passaram do estágio de viver em função dessas características então se há um determinismo explícito esse talvez se aplique basicamente aos povos naturais não aos povos que ele chama de civilizados a extensão territorial a extensão a duração são para os Estados dois atributos intimamente ligados são as mesmas forças aquelas que permitem a um povo preservar a integridade do seu território herdado ou conquistado as que da mesma forma permite que ele dure décadas ou séculos a extensão e a duração um organismo vivo vai declinar mas pode quando o povo consegue preservar a integridade do território ele de alguma maneira permite que ele dure que ele que ele perdure por décadas ou séculos ainda que a tendência como organismo vivo seja em alguma em alguma parte declinar isso tudo para a geografia política clássica o termo geopolítica por sua vez a gente vai trabalhar agora os autores da geografia geopolítica e não mais da geografia política clássica tem uma expressão geografia política que é atribuída principalmente ao Ratz o termo geopolítica nasceu com o jurista e professor universitário sueco Rudolf Kniegelen eu não sei direito como pronuncia em 1905 um pouco depois na obra As Grandes Potências como uma proposta de divisão da política como um ramo da ciência do Estado ou da ciência política análise do Estado como agente apropriador e controlador do espaço geográfico tem um fundamento ali no na concepção Ratzeliana evidentemente e aqui Estado concebido como organismo geográfico em constante movimento também colonização amagamação ou conquista geopolítica jogo de forças estatais projetado no espaço então Estado do Estado e poder Ratzeliano aqui se vai diretamente nas teorias ditas geopolíticas na geoestratégia no saber orientado fortemente para a ação e são esses autores enfim que a gente vai ficou apertado o tempo antes da gente mudar para o próximo polo para o próximo ponto a gente na próxima aula no bloco 32 eu passo rapidinho sobre cada um dos autores formuladores da geopolítica clássica mas eu espero que enfim que vocês aproveitem esse intervalo e revejam esses autores pelo menos na prova no manual do professor Berta Becker para ficar para a gente só consolidar os conhecimentos a partir do que está escrito no anual como eu falei as questões efetivas que já foram solicitadas pelo Itamaraty em geral são questões muito simples muito quais enfim qual é o autor que momento ele serviu qual é o fundamento da sua teoria se existe resultado prático da sua teoria se o Estado no caso que os Estados nacionais para as quais eles serviram considerando que é um pensamento pragmático orientado para a ação se esse pensamento de fato se transformou em ação mas a gente vê isso no início do próximo bloco até mais pessoal